Felipe, cabelo já descolorido, pode usar shampoo anti-resíduos? Pode, mas com cuidado Se o cabelo está em um grau 4 ou 5 Tem uma classificação que eu criei Que é a classificação FR de erosão capilar Em que a gente vê o quanto o cabelo está danificado Se o cabelo estiver danificado Só para ficar mais simples para você Se o cabelo está quebrando, se o cabelo tem quebra Se ele está realmente danificado Ou se ele está elástico É melhor não usar o shampoo de limpeza profunda O shampoo de anti-resíduos O que você vai usar? Você vai usar um shampoo normal Que tenha sulfato ali, tranquilo Mas você vai usar um shampoo normal Ele já vai ser suficiente Para fazer a preparação desse cabelo Para o processo do detoxiquelante Mas se for um cabelo saudável Que só tem o resíduo Ou que tem uma química fraca Uma orelha iluminada, uma coloração Você vai usar o anti-resíduo sim A hora que dá aquele Ai, não sei se usa esse anti-resíduo Nesse cabelo ou não Não usa Usa o shampoo normal Que ele vai fazer o papel perfeito Tá bom?